Olá, queridos bibliófilos e queridas bibliófilas! Bem-vindas ao canal Ler é Verbo, o seu canal de livros e escrita. O que é o tempo pra você? Pois saiba que essa é a pergunta mais correta que alguém pode fazer sobre o tempo. O que é o tempo pra você? Hoje vamos falar de um livrinho perspicaz, A Ordem do Tempo, de Carlo Rovelli. Vamos lá! Mas antes quero te lembrar de duas coisas. Primeiro, a importância da sua inscrição neste canal. Dessa forma você não perde nenhuma atualização. E segundo, a discussão e filosofia levantada aqui neste vídeo continua no podcast Ler é Verbo. Lá vamos aprofundar um pouco mais estes pensamentos. Bom, eu fiquei tão inspirado com este livro que eu fiz até um poema. Música, por favor! Ontem pensei que o tempo era uma flecha. Hoje não existe nem mesmo o arco. Haverá tempo, pois a conta não fecha. Memórias ainda navegam o mesmo barco. Muito obrigado! Bem, eu disse que eu fiquei inspirado, mas eu também fiquei... deprimido. Sempre que eu lia livros de física sobre o tempo, eu tinha um conforto e uma frustração. O conforto era saber que, apesar de apaixonado pelo tema, eu não ia entender propriamente, física, matematicamente, os conceitos propostos. Eu entendo, assim, a ponto de explicar pra você que tá aí. Mas eu não entendo de coração, sabe? Aquele entendimento, assim, aquela luz. E essa era a minha frustração, porque eu adoro o assunto. Já li muito sobre o tempo, sobre Einstein, sobre o espaço-tempo, mas eu nunca, de coração, compreendi. E tá beleza! Eu tava feliz da vida, lendo os meus livrinhos, passando por todos os assuntos conhecidos e tal. Chegamos ao tempo quântico, que, aqui um parêntese, eu acho que ninguém entende o que tá falando, nem mesmo os cientistas acreditam muito nas próprias palavras. Beleza! E aí, lendo A Ordem do Tempo, de Carlo Rovelli, vem um conceito de tempo muito mais... poético do que científico. E aí eu entendi. E eu fiquei deprimido. Justamente porque, depois de tanto tempo, finalmente compreendi o que é o tempo. Bem, vamos agora falar o quem é Carlo Rovelli, porque, de acordo com a Wikipédia, Carlo Rovelli é um físico e cosmologista italiano. Rovelli é conhecido por sua interpretação relacional da mecânica quântica e desenvolveu, juntamente com Lee Smollin, uma teoria da gravitação quântica, conhecida como gravidade quântica em loop. E ele escreveu esse pequeno livro chamado A Ordem do Tempo, que tem uma estrutura muito interessante. Inclusive, já tem outro livro do Carlo Rovelli aqui no canal. Se você tiver interesse, recomendo muito. O cardzinho tá aqui em cima. Bom, agora falando da Ordem do Tempo. A primeira parte, ele desintegra o tempo. Tira o tempo da sua unicidade, direção, presente e independência. Ou seja, o tempo não é algo absoluto. Não é um valor universal, como achava Newton. E nós, como nós aprendemos a física newtoniana no colégio, temos a noção de que o tempo tá lá, fixo. Um valor imutável e igual pra todo mundo. Mas, depois disso, vem Einstein e diz, primeiro, que o tempo é relativo. Ele pode ser relativo à distância, à velocidade, à gravidade. Inclusive, tem um exemplo muito bom no livro pra examinar o agora. Por exemplo, um amigo seu muda pra uma outra galáxia. Nessa galáxia, a luz demora quatro anos pra ir. Ele está quatro anos luz de distância e demora quatro anos pra voltar. Então, você manda uma mensagem pro seu amigo e fala, e aí, cara, como é que tem umas coisas por aí agora? E aí, depois de oito anos, ele responde, tá tudo bem. Mas, ele já pode ter morrido. Então, o que é o agora? O agora não significa nada. Mas, tudo bem, beleza. Depois de mostrar que o tempo era uma flecha, e depois que várias pessoas teorizaram que o tempo é uma sobreposição de realidades, vem a física quântica. E aí, entramos na segunda parte do livro, O Mundo Sem Tempo. Primeiro, o autor alerta para a nossa falta de gramática, de palavras para descrever algo que nunca vimos antes. Então, ou temos que ressignificar as nossas palavras e o nosso entendimento sobre o tempo, ou temos que inventar umas novas. Mas, para algo que é impossível de ser visto ou sentido. Ou seja, muito difícil. Segundo, a teoria quântica do capeta vem pra dizer que o mundo é feito de eventos e não de coisas. Então, na real, sabe aquela teoria do Einstein de espaço-tempo que a gente estava quase entendendo? Pois é, ela também não existe. Porque não existe espaço, nem tempo, nem gravidade. Existem eventos, não existem coisas. A dinâmica do universo são as relações quânticas elementares. E aí chegamos à terceira parte do livro, As Fontes do Tempo. E ele já começa com um soco na cara. O tempo é ignorância. Não só o tempo, mas tudo, todas essas forças elementares, tudo isso é ignorância. Então, como eu explico a gravidade? Se eu me afasto das relações quânticas elementares, começo a ver desfocado. Que é o que ele diz, ele usa muito essa palavra. Desfoque. Então, assim, você está vendo uma célula bem de pertinho, certo? Quando você se afasta dessa célula, você começa a ver um tecido. Você se afasta mais, você vê um músculo. Afasta mais e vê um braço. É isso. Então, o tempo é o desfoque das relações dentro de outra perspectiva. Mas qual perspectiva? A humana. E aí, que eu entendi o tempo. O tempo não existe. Ou, nada existe de fato além da mudança. Disse mudança, mas o autor chama isso de entropia. Beleza? Mas eu vou falar mudança. Então, onde está o tempo? O tempo está dentro de nós. Cada um tem o seu tempo, porque o nosso cérebro, como máquina sinistra que ele é, ele tem memória. Então, ele percebe algo no passado e ele prevê o futuro. Nós somos bons em prever o futuro. Foi assim que sobrevivemos na natureza. Através da criatividade, nós vemos o futuro. Então, o tempo existe, para nós, humanos, dentro de cada um de nós. O tempo, portanto, é isso. Existe inteiramente no presente. Na nossa mente, como memória e como antecipação. Percebeu como é difícil esse entendimento? Mas quando você pega, pegou. Igual a outro vídeo que eu tenho aqui no canal, que é o biocentrismo, que algumas pessoas não entendem, mas outras conseguem pegar o conceito. Então, para terminar, nada melhor do que o nosso próprio autor, cientista, poeta, que é resumir suas ideias em um parágrafo. Eu sou este longo romance que é a minha vida. É a memória que une os processos espalhados no tempo dos quais somos constituídos. Nesse sentido, existimos no tempo. Por isso sou o mesmo que era ontem. Compreender a nós mesmos significa refletir sobre o tempo. Mas compreender o tempo significa refletir sobre nós mesmos. Carlos Rovelli. E aí, gostaram? Entenderam? Consegue explicar esse conceito para alguém? Bom, deixa aqui nos comentários o que você entendeu e vamos nos falando. Mas não perca tempo. Aliás, pode perder o tempo que você quiser, porque ele não existe mesmo. Lembre-se de se inscrever aqui no canal e vamos com tudo, beleza? Até a próxima, um abraço e boa sorte. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho